Boa tarde, voltamos aqui para a terceira parte da nossa conversa com o doutor Rui Patrício. Começámos a falar sobre discriminação, já falámos sobre os problemas da justiça em geral, mas era impossível ter aqui o doutor Rui Patrício e não falar sobre esses temas. E agora vamos voltar à discriminação, neste caso vamos falar de um tema que muito tem preocupado a sociedade em geral, que é a questão da violência na noite e o perigo que representa ir, sair à noite, principalmente para os jovens que, naturalmente, fruto da sua própria juventude, cometem excessos e nem sempre quem com eles lida está preparado para, de facto, lidar com esses jovens em situação, digamos, muitas vezes alcoolisados e sob o efeito estufaciente, mas na prática as entidades têm que ter essa capacidade. E o que devíamos é que às vezes não têm, e eu aqui queria pedir a tua opinião, Rui, sobre a posição que muitas das vezes as autoridades, como a GNR, a PSP, assumem perante estes jovens, havendo inúmeros relatos de agressões, e temos o outro polo que para mim ainda é mais preocupante, que é aquelas entidades que vivem na noite e que são aquelas seguranças, os seguranças privados que vivem na noite e que também têm questões, e muito mais graves quanto a mim, porque gozam de algum sentimento de impunidade, porque muitas das vezes os jovens não apresentam qualquer participação. O que é que tu nos tens a dizer sobre isto, nomeadamente quando há, e ligando aqui ao ponto da discriminação? Vamos lá ver, comecemos pelas entidades oficiais, nomeadamente as polícias. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar, quando um comportamento policial é um comportamento que viola as regras, nomeadamente se for um comportamento discriminatório, isso deve gerar uma reação do sistema, e antes disso deve gerar uma participação, desde logo, porque isso configura um ilícito disciplinar por parte dos agentes que assim procedam. E, portanto, eu reconheço que a atuação policial é, em geral, uma atuação difícil, está ali numa linha difícil de atuação, na noite é especialmente difícil, pelas características, pelo contexto e pelas características que estão em presença, ainda assim tem que se pautar por respeito de um conjunto de regras, que são essencialmente, e mais uma vez, fruto daquilo que é a formação e a aprendizagem desses agentes. Portanto, pode haver, imagino que possa haver, não sei se há, mas imagino que possa haver, focos ainda dentro das autoridades policiais, onde as coisas não foram ainda completamente interiorizadas, embora também te deva dizer, disse num episódio nosso aqui anterior, que a justiça tinha melhorado muito, também acho da minha experiência como advogada e cidadão, que a polícia também melhorou muito. A polícia hoje lida com situações, como por exemplo a violência doméstica, que há 30 anos não saberia lidar de todo, exemplar. E lida porquê? Porque foi formada para isso. E, portanto, se calhar é melhor também, nessas comissões e nesses relatórios e nesses programas, incluir-se, eu acho sempre que se devem incluir, uma componente formativa forte, nomeadamente das autoridades. Se pisarem o risco, pois acho muito bem que denunciem, como disse num episódio anterior, que procurem apoio da advogada e que os agentes que pisem o risco sejam exemplarmente punidos. Quanto à segurança privada, a questão é semelhante de um certo ponto de vista, mas é diferente de outro. Isto é, o segurança ou a segurança privada que agride, que bate, que persegue, que difama, que coache, que ameaça, pois pratica um ilícito. Eu isso não tenho grandes dúvidas. E deve ser denunciado e deve-se agir. Coisa diferente e que é mais difícil de encontrar juridicamente é o chamado reservado direito de admissão. Nós estamos a falar de instituições partidas, estabelecimentos noturnos. Por exemplo, sim, privados. E, portanto, a segurança está ali e o segurança que bate e que agride e tal, não tenho dúvidas nenhumas que é ilícito. O segurança que escolhe quem entra ou quem não entra, pode fazê-lo por razões que são razões discriminatórias. Tenho dúvidas que aí estejamos na esfera do ilícito, porque, no fundo, é uma atividade privada e entra quem o quiser. Portanto, a fronteira é delicada. Como é que se resolve isso? Resolve-se através de legislação que clarifique. Por exemplo, a matéria da discriminação, como eu referi no outro episódio desta nossa conversa, tem muita relevância no acesso a estabelecimentos e a serviços. A legislação deve ser clarinha no sentido em que onde termina a iniciativa privada e o âmbito privado e onde começa a verdadeira discriminação. Porque nós não podemos também aceitar, numa sociedade livre, equilibrada e que sequer de alguma forma, ou de muita forma, promotora da igualdade, que a iniciativa privada e a propriedade privada e o direito a ter um estabelecimento meu, possa ter uma esfera ilimitada. Isto é, não tenha fronteiras e eu possa vedar pura e simplesmente porque quero e porque não gosto. Percebes? Portanto, é a legislação que tem que encontrar este equilíbrio. ou uns intérpretes da legislação. Mas tu achas que neste momento ainda não é possível fazer isso? Acho que neste momento é possível fazer isso. É. É possível fazer isso desde que uma interpretação fina. Mas para isso é preciso que as pessoas se queixem. Por isso é que eu comecei por dizer, cuidado que na segurança privada é limitado o direito de acesso. Mas este limitado direito de acesso em face da minha propriedade não é absoluto. E portanto, se eu sistematicamente me apresento num estabelecimento e não me deixam entrar e eu tenho maneira de provar ou de evidenciar que fazem isso, vou dar um exemplo inequívoco, eu sou careca, se calhar é uma coisa contra os carecas. E vamos lá ver se se pode vedar ao abrigo de iniciativa privada completamente o acesso aos carecas. Exatamente. E talvez não possa. Porque se puder, ilimitadamente, sem nenhuma restrição, então eu estou a deixar entrar para a janela ou que não deixe entrar pela porta, porque eu promovo a igualdade e a não discriminação, mas ao abrigo de iniciativa privada, de uma liberdade absoluta, estou a... Portanto, é preciso fazer aqui... E aí o que as pessoas podem fazer? Podem queixar-se. A quem? Eu queixava-me. Vamos lá ver. Essa é que é a questão. Mas temos... Eu queixava-me. Eu queixava-me a três entidades. Mas, se calhar cumulativamente, porque depois não se percebe bem quem é que tem aqui a competência, matéria de estabelecimentos, queixava-me a ZEI, queixava-me a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Dir-me-ás tu, porquê se é só contra isso e não for um tema racial? Não, mas ela encaminha, porque é talvez a autoridade que tem maior... É a autoridade que tem maior prática, que tem mais mão nestas coisas. Porque existe já há cinco anos, porque tem um quadro legislativo muito clarinho e tal. E queixava-me à polícia. Mas tu achas que as pessoas, por exemplo, podem pedir o livro de reclamações para escrever essa reclamação? Mesmo que não seja discriminação, podem. Porque eu posso pedir o livro de reclamações para escrever o que eu vou entender, independentemente depois do caminho que leva. E se houver recusa no estabelecimento em dar o livro de reclamações? Isso configura em si mesmo um ilícito que eu denunciaria à ZEI. Mas considerando que as pessoas podem ter outra ideia, há outra forma de fazer... Ou seja, se houver a recusa de entrega do livro de reclamações para escrever a tal reclamação, para além disso as pessoas ainda podem fazer alguma coisa? Podem chamar a polícia? Eu chamaria. Embora aí a capacidade de intervenção da polícia é muito limitada. Mas chamaria por uma razão. Porque pelo menos a polícia dá a fé pública de uma determinada denúncia. E portanto eu estou, de alguma forma, a fazer a minha queixa de uma forma formal e no ato o que lhe dá outra credibilidade e dá-lhe até outro valor, como nós sabemos, juristas e advogados especialmente, em termos processuais, porque vale como a outra notícia. Que era isso que eu te queria perguntar. Ou seja, se alguém entrasse no teu gabinete com uma situação destas e quisesse que tu agisses judicialmente, tu preferirias ter a tal denúncia assistida, entre aspas, por polícia com o tal auto ou era igual se não tivesse? Não, preferiria de longe. Preferiria de longe. E portanto, eu agora sou apologista, embora sem querer maçar a polícia, sou apologista. Na dúvida chama-se a polícia. Mesmo não seja matéria de polícia. Chama-se a polícia porque a polícia toma conta da ocorrência. Não é da competência dela, mas da fé pública. Tu participas, depois não dá em nada. Até se chegar à conclusão, mas isto não é um tema de polícia, é um tema de controdenação. Mas está bem, mas olhe, dê-me cópia, faz favor, da participação que eu vou... É totalmente diferente, até do ponto de vista da credibilidade e do valor probatório, tu teres um auto redigido para a polícia, assinado por um agente aos tantos de tal fulano disse-me isto, ou teres apenas a palavra de um que dá a palavra de outro. Mas eu agora podia-te, do fundo, que traduzisse isso juridiquês da fé pública para quem ouve. A polícia é uma autoridade, digamos assim. Faz a linguagem da aldeia da minha infância. A polícia é a autoridade. E, portanto, a polícia tem a obrigação de, perante uma queixa, redigir, digamos assim, um documento em que narra aquilo que lhe foi contado. E se estiver presenciado há alguma coisa, aquilo que presenciou. E assina. E, portanto, isto tem um valor, tem uma credibilidade diferente de ser apenas a palavra da pessoa relativamente a um determinado evento. Agora, para fazer aqui alguma síntese do que disseste, eu queria-te perguntar algo que é... As denúncias, se for crime, se for contra-ordenação, é importante que quem apresenta, ou quem se quer queixar, saiba essa diferença? Ou, desculpe-me a expressão, vai dar ao mesmo ser uma coisa ou outra? Eu queixo-me e pronto, e depois logo sei onde é que vai parar? É importante. É importante. Mas que conselho é que tu darias, antes de chegarem ao teu gabinete, à pessoa que te está a ouvir agora, que seria melhor fazer? Bem, eu diria... Eu daria um conselho ligeiramente diferente e espero não ser mal interpretado, porque a razão é uma pura razão de melhor orientação da pessoa. Eu preferiria que fossem primeiro ao gabinete, antes de fazer a queixa. A não ser que tenham tido a necessidade de chamar, entretanto, a polícia. Exato. Mas aí não há alternativa. Agora, não chamaram a polícia e tiveram a pensar no assunto e decidiram queixar-se. Vão ver à internet, é melhor consultarem quem sabe. Porquê que é relevante? Embora eu tenha dito, já creio que, não nesta nossa conversa de hoje, mas creio que na de ontem, embora eu tenha dito que o Ministério Público e a polícia têm a obrigação de encaminhar tudo para os sítios certos, mesmo que eles não sejam autoridade competente, sabe tudo, do ponto de vista da demora e da eficácia, é melhor ir logo ao sítio certo. E, portanto, se puderes perguntar a alguém, olha, aconteceu-me isto, o que é que acha? E, acho que sim, acho que tem razão, vamos nos queixar. E qual é o sítio certo para me dirigir? Isso é como o Código Postal, é meio caminho andado para as coisas funcionarem melhor. Se apresentarem a queixa fora do local próprio, não quer dizer que ela não tenha encaminhamento, mas não é a mesma coisa do que ir diretamente. Perde-se muito mais tempo. Portanto, pode a polícia, imagina, imagina que eu vou à polícia e aquilo não é um tema de polícia. A polícia tem a obrigação, mas pode achar que não, pode presumir que a pessoa também foi ao sítio certo, percebes? É melhor ir ao profissional. Portanto, na prática, o que estás a dizer é, a menos que se chame a polícia para tomar nota da ocorrência, é melhor ir sempre ao advogado e depois o advogado encaminhará, consoante seja crime ou contra-ordenação para a autoridade competente. Ó João, deixa-me só dizer, esta coisa de ir ao advogado é como a automedicação. As pessoas não se devem a automedicar, não se devem a automedicar, devem perguntar a quem sabe, aqui é exatamente a mesma coisa. De facto, o doutor Google nem sempre é o melhor. Não, às vezes, aliás, induz muito em erro. Claro, e às vezes perdem-se prazos que são fundamentais para a procedência da ação. Claro que sim. Agora, há uma coisa que ainda não falámos hoje, neste episódio e nem nos dois anteriores, que é, se eu assistir a uma situação de discriminação, eu posso fazer alguma coisa legalmente ou não? Podes. Não tens a obrigação de... Que é uma coisa que as pessoas, às vezes, perguntam... Mas explica-me lá o que é isso de não ter obrigação de... Porque não há obrigação de denúncia em Portugal, ninguém tem obrigação de denúncia, exceto ser um funcionário público, que tomar conhecimento de um delito no exercício das suas funções. Portanto, fora estas situações, ninguém tem obrigação de denúncia. O que não significa que não possa. E, portanto, pode... E mesmo um polícia que esteja fora de funções não tem que... Não tem, não está no exercício de funções e não tomou conhecimento no exercício de funções. E, portanto, a obrigação de denúncia só se aplica ao exercício de funções. Agora, qualquer pessoa pode denunciar uma situação. Sendo certo que estas situações de discriminação, quer do ponto de vista criminal, quer do ponto de vista contorno nacional, nem sequer dependem de queixa. Portanto, o próprio não precisa de se queixar. É um bocadinho como alguns crimes que passaram de semipúblicos a públicos em que qualquer terceiro pode denunciar. E, portanto, a pessoa pode dirigir-se àquela que ela acha que é a autoridade para se dirigir, ou pode-se dirigir a uma autoridade genérica como a Polícia e o Ministério Público, e denunciar a situação. Claro que sim. Para isso, precisa ter impulso, precisa ter motivação, que se calhar não tem a maior parte das vezes, porque, primeiro, se calhar não estamos totalmente conscientes, voltando ao início da nossa conversa há dois episódios atrás, ainda não estamos totalmente conscientes de toda a discriminação. Segundo, porque às vezes nós tendemos a ter uma certa, individualmente, uma certa... Egocentrismo. Um certo egocentrismo, um certo laissez-faire, laissez-passer, e não nos vamos meter nos temas dos outros. Eu agora queria-te pedir aqui só um comentário, eu não vou dizer tudo o que tinha aqui para te perguntar, mas há aqui uma questão que tem a ver com o relatório anual de 2020, da CICDR, que continha a informação recolhida sobre práticas discriminatórias, as sanções aplicadas, as ações de sensibilização e de formação. Na prática, o que se diz aqui é que falta tratamento estatístico, não há conhecimento da realidade em termos discriminatórios, e, de facto, depois é quase como em muitas situações que nós conhecemos no nosso EAD, em que há uma legislação, há uma condenação de certo tipo de práticas, pelo menos legislativamente, mas a efetivação não existe. O que é que tu achas que em matéria de discriminação se poderia, barra, deveria fazer para que situações de discriminação sejam efetivamente punidas de acordo com o que a legislação pretende. Porque o que se nota aqui destes dados que eu estou aqui à minha frente, é que não há uma agregação estatística e há uma falha em matéria de condenação. E isso leva, como diria o outro, isso levar-nos-ia muito longe. Primeiro ponto. O problema estatístico é um problema transversal em Portugal. A falta de abrangência e qualidade estatística é um problema que nós encontramos nas mais diversas áreas. E na área da justiça, então, encontramos muitíssimo. Há muito poucos dados estatísticos. E, em alguns casos, não existem. Em outros casos, não são tratados. E, em muitos casos, não estão agregados. Com a agravante, como já vimos em conversas anteriores sobre este tema da discriminação, a discriminação é um poliedro que está disperso por um conjunto de legislação, um conjunto de comissões, um conjunto de entidades. E, portanto, não há agregação nenhuma. Este é o primeiro ponto. Era preciso fazer mais levantamento estatístico. Se eu posso fazer uma sugestão nestes programas, que muitas vezes fazem, não era nada mal que se inscrevesse uma rúbrica e uma rúbrica concreta e com meios materiais para fazer, de facto, estudos e levantamento estatístico. E, portanto, isso deixa sempre a desejar. Em segundo lugar, é preciso ter um pouco de cuidado quando nós fazemos análises baseadas na ideia de que houve X queixas e só Y condenações. Porque nem tudo o que é queixa conduz necessariamente a uma condenação. Isto é, às vezes, também uma pedagogia que é importante fazer, seja para isto, seja genericamente. Deixa-me dar um exemplo que não é exatamente de discriminação, mas que eu acho que mostra muito bem o que eu quero dizer. A violência doméstica, que é um tema sério e grave e que está na ordem do dia, conduziu, nos últimos anos, a uma explosão de denúncias e de participações. Umas fundadas, outras infundadas. Nós não podemos concluir necessariamente se num ano entram 800, vou aficionar, não faço ideia se são 800, entram 800 queixas ou denúncias e saem 300 condenações, que há aqui alguma patologia. Pode não haver. Portanto, é para isto que o sistema serve. Portanto, eu teria algum cuidado em concluir que poucas condenações significam necessariamente que o sistema funciona mal. Podem significar ou não e, para isso, temos que estudar as razões dessa ausência de condenações. Deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que se chegar à conclusão que X%, não faço ideia, estou a ficcionar, X% das não condenações tem que ver com dificuldades na recolha da prova porque o processo entre a denúncia e as efetivas atividades de recolha da prova demorou muito tempo. Isto é uma patologia do sistema. Mas imagina que se chegar à conclusão que 30% são queixas infundadas porque as pessoas acham que tudo é discriminação. Aí a situação já é completamente diferente. Portanto, concluir dos números se há um problema ou não depende das razões que explicam esses mesmos números. Mas há uma pergunta que me surgiu na sequência do que tu próprio disseste que estava a pensar ou ouvir-te se tu verias algum interesse alguma conveniência em, considerando que são tantas as situações de discriminação pelos mais variados motivos se tu achas que poderia haver uma espécie de especialização ou algo parecido que agregasse tudo o que fosse em situações de discriminação se isso poderia beneficiar o combate criando, como tu também referiste até por causa da formação que tem que ser necessariamente diferente de todos os envolvidos se isso poderia ou não ser algo que nos beneficiasse a nós advogados e às próprias autoridades. Poderia, mas é um palpite não sou especialista na matéria não estudei a matéria profundamente mas diria que poderia repara no seguinte reparem as pessoas que nos estão a ouvir se nós percorrermos muito rapidamente nos minutos esta matéria chegamos à conclusão que existem não sei quantas comissões não sei quantas não sei quantas autoridades só comissões da igualdade há pelo menos três assim de cabeça lembro-me de três talvez seja o momento se pensar em agregar isto tudo numa única comissão ajudava muito porque as coisas estavam localizadas dir-me-ás ou dir-me-ão ah, mas seria uma competência demasiado abrangente talvez sim ou talvez não eu dei eu dei o exemplo numa sessão passada desta nossa conversa da estratégia anticorrupção enfim criou-se um mecanismo um célebre e pomposo mecanismo nacional anticorrupção que aliás ainda não saiu do papel não sabemos se vai funcionar ou não mas a ideia não é má a ideia de concentrar ali um conjunto de competências estavam dispersas por entidades não é má talvez aqui se pudesse pensar mas é um mero palpite numa comissão de igualdade ponto uma comissão para a igualdade ponto não é do género não é das condições de trabalho não é da raça e depois qualquer dia há outra da orientação sexual e depois há outra das condições económicas no fundo o fenómeno é o mesmo é o mesmo agrupado sobre o chapéu do ponto de vista negativo da discriminação do ponto de vista positivo da dignidade e da igualdade portanto talvez não fosse mal agregar fundir essas coisas todas e agora para concluir a nossa conversa e nós advogados o que é que nós podemos fazer na tua opinião para que a comunidade tenha consciência dos direitos nomeadamente em matéria de discriminação qual é que será no fundo o nosso papel no meio disto tudo olha nós temos enfim as pessoas pensam o pior da justiça e ainda pensam o pior dos advogados é bom que tenhamos essa é bom que tenhamos essa ideia até para podermos lutar contra isso e abaixo nós temos um papel muito importante a desempenhar neste tema e aliás noutros temas no sistema de justiça em geral a primeira coisa que temos que fazer antes de tudo é comportarmos como deve ser acho que é uma coisa importante comportarmos como deve ser não sermos nós seja enquanto cidadãos seja enquanto advogados no exercício da nossa profissão a promovermos ou a praticarmos e neste caso estamos a falar de discriminação atitudes discriminatórias vamos dar um exemplo eu noutro episódio desta nossa conversa disse ou se não disse pensei mas vou dizer agora falámos sobre o excesso de garantias eu disse que não havia excesso de garantias e mantenho que não há há alguns abusos às vezes os advogados deviam pensar se esses abusos não são contraproducentes para o exercício até da sua própria atividade de defesa dos direitos humanos conduz a um caldo cultural em que o resultado é sempre tirar garantias tirar garantias tirar garantias e há alguns de nós às vezes contribuem eu estou a pôr a coisa estou a me incluir que é para não ofender ninguém alguns de nós às vezes contribuem para isso portanto a primeira coisa temos que dar o exemplo está o exemplo e em segundo lugar temos que contribuir para alertar formar chamar a atenção explicar não estou ainda agora no campo da relação com o cliente concreto mas em geral fazer coisas como esta que eu acho que são importantíssimas independentemente das minhas poucas qualidades pedagógicas mas em geral acho que é importante fazermos isto é importante debatermos é importante contribuirmos é importante que a ordem dos advogados quando é chamada a pronunciar-se sob o diploma se pronuncie efetivamente e com substância é importante promover encontros debates tudo aquilo que seja para melhorar refletir ensinar e de alguma forma ter uma uma atitude pedagógica em terceiro lugar temos um papel importantíssimo na nossa prática individual quando nos procuram quando pedem a nossa ajuda quando pedem que esclareçamos ou que ajudemos e portanto aliás várias vezes nestas nossas três conversas falámos e falámos bem espero que as pessoas não levem a mal não é puxar a brasa à nossa sardinha mas é de facto sublinhar uma coisa que é importante que é as pessoas devem podendo procurar um advogado é para isso que o advogado serve para isso e para outras coisas tal como contém o sintoma físico ou psicológico procurou um médico devem procurar o advogado claro muito obrigado muito obrigado Rui agradeço a tua disponibilidade imediata para falar aqui no Conselho Regional no nosso podcast Pode Esclarecer espero contar contigo noutras ocasiões organizadas pelo Conselho Regional de Lisboa e a todos despeço-me até ao próximo episódio do podcast do Conselho Regional Pode Esclarecer até à próxima vejam os nossos episódios anteriores